Oi pessoal, tudo bom? Dia 25 de dezembro, a gente tá indo lá na minha mãe filar o rango e estou levando só o picão que eu fiz e uma sobremesinha também mas chegando lá eu fumo mais pra vocês, vou mostrar os babies agora Força, quer ajuda? Minha mãe ajuda, vamos É mãe, põe a comida só Amores, acabei de comer, agora estou aqui na casa da minha mãe A gente almoçou lá na lanchonete porque lá é mais espaçoso, tem mais espaço para os bebês correrem, brincarem porque criança gosta disso, não é ficar no colo, essas coisas não é ficar no chão brincando e é lindo de ver isso, então por isso a gente ficou lá na lanchonete por ser mais espaçoso e eu não filmei eu almoçando porque a gente chegou super atrasado a gente chegou quase duas horas, era pra gente estar aqui meio dia mas assim, é impossível a gente ser pontual porque dá um banho no bebê, dá banho no outro, cuida de um, cuida do outro, enfim a gente sempre chega atrasado em todos os lugares, todos e agora eu vim aqui pra casa da minha mãe porque eu vou pegar o presente do Ricardo ele me deu ontem um vestido e duas blusinhas que eu só gravei no snap, pra quem me acompanha no snap que é Gletai, deve ter visto já o presentinho que ele me deu ontem e eu falei pra ele que eu estava sem dinheiro que esse mês eu estava super apertada e aí eu falei que não daria pra dar presente pra ele esse mês mas era mentirinha porque a gente tinha comprado um presente pra ele e estava escondido aqui na casa da minha mãe então agora eu vim buscar e vou levar lá na lanchonete pra ele vamos ver o que ele vai achar, qual vai ser a reação dele gente, já peguei o presente dele aqui estou a caráter de mamãe Noel e agora a minha mãe veio aqui também pra me ajudar pra pegar o presente e agora a gente vai lá na lanchonete minha mãe vai levar uma toalhinha e tampar o rosto do Ricardo porque como eu falei pra vocês, ele nem imagina ele pensa que eu não comprei nada mesmo porque segundo eu falei pra ele, eu estava sem dinheiro o que não deixa de ser uma verdade, né mas eu acabei comprando um presentinho pra ele então vamos lá, mãe dá oi, mãe oi dá oi, Bia oi gente, acabei não filmando ninguém porque foi uma correria na hora que a gente chegou eu cheguei aqui já varada de fome eu tipo, já sentei, já comecei a comer só deu tempo de cumprimentar e não gravei mais nada mas vocês me entendem, né mas vamos lá agora gente, vamos lá o que é 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 Seu presente de Natal Cuidado Vem cá ajudar o papai A gente vai fazer picanha no forno Mãe fala que ele comprou a picanha e eu tinha que fazer no forno De fornão, pra caramba Ela fez a picanha e ela teve que cortar na cena Bem Não existe outra maneira Nem que for com ouro em cima não fica melhor Eu também me deixei de ter o meu presente Filmeu aqui Também vou dar o meu presente Como eu não tinha dinheiro pra comprar Porque olha, um, dois, três, quatro Quatro Aí eu comprei pra um Então Opa Então Eu comprei pro mais velho, né Quem que é o mais velho? Quem que é o mais velho? O mais velho? O mais velho Esse é da família Agora só falta uma picanha Quem vai dar a picanha? Vai, Mia Eu tô achando que vocês são os mosquinhos O que você tá fazendo aqui? Vem, ó Eu vou comprar um lembrancinha pro papai Pra você colocar lá em cima do outro Vem? Cada um cata o seu, são iguais É um pra mamãe, um pra você e um pra você Cata Quem catar, são iguais Vamos pegar então Pega 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 Vamos pegar Vamos pegar aqui, ó Pega E esse importante é a da Bia Mamãe que deu Acabou Acabou Eeeeeee Que que é? É do teu pai Nossa E a minha mãe falou que tem alguma coisinha aqui dentro, vocês não viram a gente sabendo, porque eu pensei que eu estava gravando, não estava gravando, então a gente ficou aqui dançando, cantando, fazendo alegria e não estava gravando nada. Então, assim, veio três meinhas, né? Aqui e a outra, cadê a outra? Aqui, ó, três meinhas. E o rapaziada deixou um presente dentro dessas meinhas. Oi? Cadê? Não tem mais. Aqui, ó, me sentindo o Silvio Santos, ó. Tá faltando um? Aqui, ó. Tá faltando um. Aqui, ó. Deixa eu ver se tá certo. Um, dois, três. Oi! Quem quer dinheiro? Não, deixa eu te contar. Vem aqui, mãe, contar o que aconteceu. Ela deu o presente, aí eu dei o celular pra ela e eu achava que estava gravando. Eu falei, mãe, tá gravando? Ela tá, né? É, você falou assim, já tá gravando, tá, bebê? Pra vovó gravar. E eu catei e fui gravar. E aí a gente abriu naquela empolgação, os bebês cataram os presentes, começaram a chacoalhar o dinheiro. Foi mó bonitinho, né, mãe? Não, não. Os bebês ali no ventilador. Enfim, foi mó bonitinho a gente abrindo e tudo. E aí quando eu peguei o celular da minha mãe, não tava gravando nada. Aí sabe quando você, tipo, já fica desanimado? Aí você fala, ah, não acredito. Aí depois eu gravei de novo mostrando pra vocês o presente que minha mãe tinha dado. Mas não foi com aquela empolgação, né? Porque a gente já tinha ficado meia hora dançando, pulando e ê. Aí a gente tava cansado, né? E esse calor também. O presente da minha mãe, do Brito e do meu padrasto, do meu padrasto da Bia, eu dei semana passada. E a minha mãe, como fez aniversário antes de ontem, né? O Ruth fez aniversário perto do Natal, ganhou um presente só. Tem que ser dois. Um só. E aí todo mundo já tinha ganho. Então hoje quem ganhou os presentes... Ah, é. Faz vestido, ó. Cadê o chinelo que eu te dei? Ah, tá lá. Ah, é. Eu ganhei dois. Ah, tá lá. A mamãe ficou tudo sem graça. Ah, tá lá. E ainda foi creme, um monte de coisa. Então foi três. E... Então, na verdade, quem ganhou o presente hoje foi só eu, os babes e o Rick e a Bia também. Ela ganhou ingressos para aquele parque lá. Eu não sei falar o nome, eu nem vou me arriscar. É perto do Hopi Hari. E é isso, pessoal. A gente já comeu. Agora a gente já comeu sobremesa. Tá bom, Mia? Nossa. Hummm... Nós somos dois. Um... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E esse aqui é aquele doce que eu já mostrei no canal. A indústria, a tecnologia foi desenvolvendo as máquinas... O fio lá na mão esqueceu. Está no colo do rosto. Vamos embora agora. Está chovendo. Oi? Natalzinho sempre tem que chover. Uma chovinha muito abençoada. Meu Deus, gente. Eu não filmei direito esse vlog porque foi uma doideira. Eu comi demais. Fiquei passando mal, sabe? Não passando mal de... Não. Mas sabe quando você fica assim... Meu Deus do céu. Estou passando muito mal. Aí eu ficava sentada e falava assim... Meu Deus, eu comi demais. Mas chega, né? Chega. Não vou comer mais besteira, não. Se espera. E também a gente gravava umas partes. Aí a Vê não estava gravando. Minha mãe pegava o celular para gravar e ela não apertava para gravar. Ai, meu Deus do céu. E aquele calorão. Aí desanimou. Mas ainda bem que choveu. Agora deu uma refrescada. Deu uma animada. E a gente vai embora agora. O Gustavinho ali. O Matheus está ali, ó. Dormindo. Opa. Lá, ó. Não, meu amor. Não, meu amor. Acabamos de chegar no condomínio. Mas está chovendo. Ah, meu cabelo já está... Leãozinho. Meu olho também já está ficando assim meio... Com cara de doida. Né, meus amores? Papai foi lá em cima buscar... A chave não. É. Buscar guarda-chuva porque está chovendo. É. Fala. Amores, acabamos de chegar em casa. O Ricardo tinha vindo buscar guarda-chuva. Então, como eu falei para vocês, a minha mãe estava gravando. Gravando assim, ó. E aí, o presente que ela tinha dado para mim, para os babies, Foram essas meinhas e ela falou que era para colocar na árvore de Natal. Aqui, ó, a árvore. Até então, obcei que era só essas meinhas. E aí, ela falou assim, será que o Papai Noel deixou alguma coisa dentro dessas meinhas? E aí, que foi que eu fui fuçar uma meia e tinha dinheiro. E aí, ela falou assim, mas vi as outras meias também. E aí, eu vi que ela colocou dinheiro em todas as meinhas. Então, o presente foi esse da minha mãe. Olha o Ricardo, já está mexendo no presente dele. Espera aí. Né, amor? Nossa, fazer uma picanha aqui dentro de casa. Fazer uma picanha. Os bebês também. A gente deu esses míquets para eles. Que canta, que faz barulhinho. Olha a bagunça que está. Isso é tudo que eu trouxe lá da casa da minha mãe. Então, eu vou começar a arrumar essa baguncinha. E vamos colocar as meinhas na árvore. Será que o Papai Noel traz mais dinheirinho para essas meinhas? Eu gostei dessa ideia. Vou deixar aqui, né? Vai que eu acordo e tenho um dinheirinho aqui, né? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que não tenha ficado muito sem pé, sem cabeça. Eu vou encerrar o vlog por aqui, porque agora eu vou tomar banho. E vou dar banho nos babies também. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar um gostei. Se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito. E me seguir no Instagram também, que é arroba.gletai. Dá tchau, amor. Vou fazer uma picanha aqui. Vai fazer uma picanha agora. Dá tchau. 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 Não, isso vai se machucar, ó. Um super beijo e até o próximo vídeo. Amores, eu não poderia terminar esse vídeo sem mandar os beijinhos, né? Então, os beijinhos de hoje vai para a Rafaela Gomes, Amanda Paula, Mariana Natália, isso. Não entendo minha letra, gente. Ô, Garranchinho. Jennifer Rodnick. Com certeza falei o sobrenome errado. Me perdoa. Luana Guilherme, Juno Melo, Ana Clara Rodrigues, Juliana Vilha, Lívia Maria, Gabriela Carolina. Gabriela Carolina e Jaqueline Brito. Então, um beijo para todo mundo, em especial para esses nomes que eu falei.